Sabe o que eu peguei aqui, Salibão? No nosso livro, quando escreveu um capítulo sobre isso há 20 anos atrás, nós escrevemos o tratado anti-arrogância. E nós colocamos, eu peguei o 6, Salibão. 6. Porque você vai acabar falando, tá bom, como eu me previno disso? A gente vai dar pra vocês aqui 6. Você tem que se policiar e policiar os outros. Totalmente. Por isso que o primeiro tema, Salibão, que a gente coloca é autoconhecimento e reflexão. Você tem que se autoconhecer. Reconhecer as suas vulnerabilidades, as suas fortalezas, as suas fraquezas, pra que você não caia, não seja presa fácil de discurso externo. Ou o discurso que vai jogar você pra baixo, ou um discurso que vai levar você muito pra cima. Eu nunca esqueço que o Bernardinho, numa das apresentações que eu participei, que ele estava também dando palestra, ele falou, olha, eu sempre falo com meus jogadores, que nem agora, que eles perderam a Olimpíada. Não acreditem que vocês são um lixo, como querem acreditar quando a gente está fracassando, mas não acredite que vocês são deuses, como querem fazer acreditar quando vocês estão ganhando tudo. Nós somos a nossa essência. Por isso que o autoconhecimento é fundamental, né, Salibão? É o primeiro tema. A palavra é getting things done, né? Fazendo a coisa acontecer. Esse é o melhor jeito de falar sobre você mesmo, né? E o propósito, né? O propósito ajuda. Agora, tem outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que se pegou esse tal do marketing pessoal, né, Sandro? Com todo respeito aos colegas que trabalham com isso. Não, tudo bem. Porque uma coisa é... O marketing pessoal, ele pode levar o web, né? Ele pode levar, porque, porra, olha aqui. Olha eu. Todo mundo está olhando. Olha eu. Você é convidado pra tudo quanto é evento. Realize coisas. Realize coisas. Atinge os seus gols e sim divulgue, né, Sandro? Isso. Não entra no marco pessoal só pra falar que você é o bonitão ou o bonitona. Vai sair bem na foto. Pois é. Aí tem o segundo elemento que a gente coloca no nosso tratado anti-arrogância, que é bárbaro. Cerque-se de pessoas críticas. Que querem o seu bem. Sim. Que vão dar feedbacks honestos. Porque quando você está em alta, o que surge de colega, que está aqui, ó, todo mundo, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você pode tudo, e ninguém ou poucos tem coragem de dar uma crítica construtiva. De falar, olha, isso daqui não está legal. Então, cerque-se de pessoas críticas que esteja... Exercite a escutativa pra ouvir feedbacks honestos, né? Essa história de estar com pessoas importantes é um ponto fundamental, né, Salibão? Porque se você não está com a pessoa certa, ela vai te jogar lá pra cima e depois, ó, vai embora. E pessoas geralmente que te conheçam principalmente da onde... no começo, entendeu? Que gostem de você, que você sabe que é melhor falar na cara. Eu lembro que eu tinha um cara que eu fui mentor durante muitos anos, né? Ele falava assim, Salib, eu sempre te ouvi, algumas vezes tarde, né? Pois é. Mas sempre tem pessoas que vêm lá de trás, que te acompanham na carreira, né? Que olhem pra você, né, Sandro? Eu acho que gostem de você também, né? A gente tem que cercar gente que gosta da gente, né, Salibão? Sem essa baboseira de... Cada um tem seu espaço, né? Mas quando você gosta da pessoa, você sempre vai querer o melhor da pessoa, e por vez você vai ter que compartilhar uma visão. É aquilo que o Jack Oates fala, né, da candor, né? Candor é ter total liberdade pra você falar o que você precisa, né? Lide com conversas difíceis. Pois é. Eu sempre lembro daquela fábula, né, o rei está nu, né? Quem não tem oportunidade de ver, que recorra a ela, mas em linhas gerais é um rei ludibriado por um mercador, um artesão, e que fala que vai fazer a veste mais maravilhosa do mundo, e começa a fazer esse trabalho, e quando faz a veste do rei é nada, né? Só que ninguém quer falar que o rei está nu, né? Porque ele fala, não, vocês não estão vendo, porque você não tem humildade o suficiente. Então as pessoas, pra não quererem se expor, falam que tá legal, e o rei sai por todo o reino nu. Quando uma criança fala, mas ele... Uma criança tem coragem, né? Ele fala, ele tá pelado. Ele percebe a grande... Grande engodo que foi tudo isso, porque ninguém falou sobre isso. Por isso que eu digo, muitas vezes nas organizações nós temos o risco do rei estar nu. Ninguém fala, ninguém tem... Peraí, não é assim. Com carinho, né, Salimão? Como é que você comenta? Duro com as coisas... Duro com os problemas e suave com as pessoas, né, Salimão? Exatamente. Mas essa questão, né? E nós temos grandes exemplos, né? De gente com ego e sem ego, né? A gente vê lá na questão do Bernardinho, Zé Roberto Guimarães. Cara, pô, os caras têm todos os resultados, todas as coisas... Tudo! E caras são genuinamente fantásticos, né, Salimão? São queridos. Fantásticos, né? Né, meu? Fantásticos, né? E estão toda hora se provando. Eles não precisam se expor, não estão se expondo agora. Bernardinho do Saba, Zé Roberto do Saba. Não, não. Já ganharam tudo. É. Percebe? Enfim, ó. Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, feedback. Pessoas que valem a pena. Terceiro, aprendizado contínuo. Ah, focaram que... Aprendizado contínuo é a questão. É o seguinte, Sandro, foque em sempre ser melhor. Não foque em falar que você é o melhor. Sempre ser melhor, né, Sandro? Porque a hora que você foca em falar que você é melhor, aí já começa a doença, entendeu? Não precisa falar que você é melhor. Se você é melhor, vão falar que você é melhor. É, exatamente. Não tem nada melhor do que falar ali por você, né? Não há dúvidas. E aqui tem essa lógica, né, que... Isso a gente tem falado já há algum tempo. A humildade é a grande chave para se adaptar a um período de mudanças. Porque ela é a chave para o aprendizado. Então, o aprendizado é essencial. Quarto, fala. Uma observação. Pessoal, humildade não é ser simplório. Isso. Humildade não é ser simplório. Quer dizer, a gente confia em ser humilde. Olha, vou entrar assim na empresa, para ninguém me ver, entendeu? Eu lembro do seu antenor do quê? Do seu antenor do tênis. Ele foi um antenista primeira classe, professor. Ele treinou o Maristé Bueno também, né? E ele ia... Andava de ônibus, né, para o clube. E ele levava as aquelas delas embrulhadas no jornal. E não era para não roubar, porque naquela época não roubavam, né? Hoje roubam. Ele tinha vergonha de dizer. Então, ele levava as aquelas delas no jornal, entrava no clube pelo cantinho, ganhava o campeonato e ia embora. Isso é ser simplório. Também não dá. Humilde é outra história, né? Por isso que a palavra tem que tomar cuidado com a palavra humilde, porque ela pode regredir um pouco a sua pessoa. É, é só você seguir a sua vida. A verdade é só calibrar. É você estar aberto ao novo. É você estar aberto ao conhecimento. É você saber que você não sabe tudo. É você saber que as pessoas... Tem muita gente que sabe mais que você. Isso é ser humilde, né? Não há dúvidas. E aí vem o último elemento que eu quero... O último não, o quarto é... Reconhecimento da equipe e colaboração. Quer dizer, outro... Tratado anti-arrogância, você estar orientado às pessoas... A turma do ego, Sandrão, como eles são bons pra fazer acordo pra eles, Sandrão. Pra eles. Ninguém nem percebe. Ninguém percebe, Sandrão. Ninguém percebe. Nesses caras são muito bons, cara. E fazem bons acordos pra te ferrar também. Nem percebe. Eu nem percebi. São muito ardilosos. Nem percebi quando eu vi... E não é isso que a gente tá falando. Você falou uma coisa que eu até anotei. É papel do líder contribuir pra que as pessoas se desenvolvem. Sim. Ponto. A sua felicidade tem que ser no desenvolvimento... Tem que ser nos resultados da empresa e no crescimento das pessoas que estão em volta de... Só isso. Só mais que isso. Só mais que isso. Simples assim. This is leadership. É. É isso aí. Que nem diz o Falcone, né? Se você atingiu os resultados por meio das pessoas, isso é liderança. Pronto. Tá bom? Ó, quinto. Evite o isolamento do poder. Nós já falamos sobre isso. Não fica preso no seu escritório, no seu local. Tem que ir pra rua. O Elon Musk, vê esse vídeo que tá... Hoje é tão fácil procurar as coisas, né? Vê esse vídeo do Elon Musk. O escritório dentro da Tesla. Trabalhando com todo mundo. Não. Na fábrica, Sandrão. O escritório dentro da fábrica. Com os colaboradores. E finalmente, Salibão, adote o fracasso ou a falha como fonte de aprendizado. O erro é o caminho para o aprendizado. Bom, né? Então, vamos repetir os seis aqui, ó. Só pra você anotar aí, ó. Autoconhecimento. Feedback honesto. Certo que se de pessoas críticas que gostam de você. Aprendizado contínuo. Aprenda continuamente. Tenha humildade pra aprender sempre. Trabalhe em equipe, colaboração. Crie valor pras pessoas. Legitimamente. Evite o isolamento do poder. E principalmente, não... Cuidado com o seu escritório. Ele não pode ser... Eu já vi escritórios de gente que começou lá embaixo. Do nada. De repente foi crescendo, crescendo. De repente... Cara, eu entrei no escritório da figura. Não, eu juro por Deus. Escrituras de tudo quanto é lado. Eu sou o escritório mais caro que eu já vi na minha vida. Muito cuidado com as instalações. Muito cuidado com as instalações. Exatamente. Elas emitem mensagens importantes. Num passado tão recente. Eu lembro que tinha alguns líderes aí da nossa indústria, né? Coincidentemente, as empresas não estão mais aqui, né? E eu lembro que ele botava um tablado embaixo... Pra ficar mais alto. Pra ficar... Pra todo mundo ficar mais baixo que ele. Esse é o típico, né? A gente ainda fala sobre isso, cara. Então, evite o isolamento do poder. E finalmente, adote a falha ou erro com o processo de aprendizado. Não é fácil, mas tem uma caminhada. Muito bom esse papo, né, Salibão? Muito legal.